Música Estamos de volta com o Programa na Mira, meu povo Quero agradecer sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 E também pelo Facebook, desde já já peço sua ligação Peço seu zap zap, meu amigo Manda mensagem pra cá, denuncia aquilo que tá acontecendo na rua da sua casa No seu bairro e na sua cidade Você tem vez e voz aqui no Programa na Mira, porque o Programa na Mira é o quê? É feito pra você, meu povo, tá certo então? E olha só, 10h37, nós temos uma ligação Alô, bom dia Bom dia Eu gostaria de trazer uma denúncia Só do colégio que tem aqui no conjunto Que tá torcendo Nossa cidade Esse conjunto, esse conjunto Tá cercado de mim A casa quase nem pode mais andar Onde fica aquele gelado Porque ele fica Esse colégio fica da rua principal E do lado é de Ostra Pra ter uma tomada É nunca difícil A gente tem que escritar o que tá Ainda não tem dado Tá certo, então Minha diretora, é sobre a denúncia sobre o conjunto Cidadão Qual é o Cidadão? Cidadão 5 Próximo a Nova Cidade É denúncia sobre tráfico de drogas Próximo a uma escola Minha gente, tava distorcido a voz Porque a pessoa fica com medo Eu entendo Com medo de represálias A gente sabe que o tráfico de drogas Fica ali analisando os moradores Principalmente pra que os moradores Continuem calados Pra que eles não possam falar Mas isso daí, ó Deu pra ouvir mais ou menos Conjunto Cidadão 5 Próximo a Nova Cidade Denúncia de tráfico de drogas O que acontece? Deu pra ver, perceber bem Que no momento que ela falou Que as viaturas só passam pelas principais Né? Então a gente pede aí Qual é essa área, Medeiro? Você sabe me dizer? É décima quinta? É décima quinta? Eu acho que é décima quinta Décima quinta Cicom A gente pede aí, ó Que a população tá pedindo Tá clamando Pra que a polícia Possa passar ali próximo Ao Cidadão 5 Pra que esse tipo de coisa Que possa acontecer A gente recebe diversas denúncias De que os camaradas Estão andando armados Né? Estão andando armados E a gente pede Pra que isso possa Né? Realmente parar Que a nossa polícia Consiga Identificar esses meliantes Que andam armados Pela cidade Porque, minha gente Eu não tenho direito De andar armado Porque criminoso bandido Vai ter direito De andar armado Né? Eu vou ter que pagar o quê? Três contos Pra fazer um curso Mais três contos Pra pagar uma arma E ainda vou ter que ter horas Pra poder andar Com uma pistola aí Né? Só que o Lino vai fazer isso Porque a única coisa Que eu confio É confio em Deus, meu amigo A única arma que eu uso É a Bíblia É dessa maneira Que a gente faz aqui o negócio Não tem essa não Né? Agora bandidagem armada Andando pelas ruas Se achando dono de Manaus Aí não dá, meu povo Aí não dá Né? E a gente fica percebendo Que cada vez Aumenta mais O número de denúncias De pessoas Que ficam com medo De andar nas ruas Porque a bandidagem Tá andando Cinco horas da tarde Seis horas da noite Né? Início da noite O horário que as pessoas Voltam pra casa do trabalho O horário que as pessoas Voltam da escola Né? Que os estudantes Voltam da escola E aí? Até quando isso vai continuar? Até quando, né? Isso vai continuar acontecendo Em Manaus? Vai ser preciso morrer Mais quantas pessoas? Pra saber que Manaus Tá perigosa? Que a cidade tá perigosa? Vai ser necessário Morrer mais quantos Pais de família? É uma pergunta Que eu deixo Pra as autoridades públicas Porque eu acho Que não é dessa maneira Né? Quando o calo tá apertando Que as coisas Tem que começar a acontecer Né? Ninguém precisa de exemplo Pra aprender não Ninguém precisa de exemplo Pra aprender não Né? É melhor a gente Tomar alguma prevenção Né? Tomar mais Providências Pra que isso não aconteça Porque muita gente Já tá cansada E muita gente Que já não aguenta mais O perigo Que está Manaus Tá certo? Minha diretora Vamos pra matéria Posso chamar essa daqui O tráfico de drogas Olha aí Acabei de falar disso O tráfico de drogas Fez mais uma vítima Aqui na capital Dessa vez Dois jovens Foram assassinados Na zona norte Neste último fim de semana Traz pra mim Na tela do Namira O corpo de Luiz Fernando De 26 anos Foi encontrado Por policiais militares Em uma área de mata De difícil acesso No conjunto Cidadão 6 Nova cidade Os bombeiros Foram chamados Para dar suporte Na remoção Segundo a polícia Ele foi torturado Antes de ser executado Encontramos a vítima Já A vítima morta Com um tiro na cabeça E os olhos arrancados Uma certeza Que nós temos É que ele foi torturado Antes de morrer Os moradores Que não quiseram Gravar a entrevista Disseram que Luiz Estava desaparecido Desde quinta-feira Ele morava Com a mãe Na compensa E foi até o conjunto Cidadão 6 Para encontrar os amigos Segundo a polícia militar A área é usada Para confronto Entre facções E também Rota de fuga De criminosos E nesta sexta-feira Um jovem Identificado como Jonathan Costa De 19 anos Foi baleado no tórax E na cabeça No Beco da Castanhola Monte das Oliveiras Segundo os moradores Jonathan não morava No local Mas vendia drogas Ele Estava com um grupo De amigos Quando foi surpreendido Por homens armados Que dispararam Várias vezes Ele ainda tentou fugir Mas foi atingindo Nesta ponte Com um tiro no tórax E outro na cabeça Um amigo dele Também foi atingido Mas foi socorrido A polícia Ainda não identificou Suspeitos Obrigado aí Samara Maciel Pela matéria Primeiro jovem Ali que morreu Tem que saber Realmente Qual foi a motivação Do crime A investigação Tem que trabalhar Para ver se o camarada Era boa peça Se não era boa peça Agora o segundo Meu amigo O segundo Abraçar o cão Vai abraçar o cabelo Aí não tem como perdoar Não Camarada se desloca De um lado Da cidade Para o outro Para vender droga Se fosse para trabalhar Se fosse para bater Uma laje Se fosse para fazer Alguma coisa Que preste Se fosse para pintar Uma casa Se fosse para fazer Alguma coisa Que realmente Demonstrasse O interesse Em mudança De caráter Aí sim Mas não Foi fazer o que Foi vender droga Mais cedo ou mais tarde Meu amigo A conta chega Mais cedo ou mais tarde O capeta vem te buscar Vem cá Vem cá Bora ver se tu aprendeu Deus perdoa Mas a criminalidade Deus perdoa Vem cá Mas a criminalidade É isso aí Dessa maneira Que acontece no crime Mais cedo ou mais tarde A conta vai ter que ser paga E alguém vai ter que pagar E quem paga É quem toma a frente É quem toma a frente É dessa maneira Que acontece Não perdoa mais não traficante Não perdoa mais não traficante Camarado queria mudar Foi para lá vender droga Meu amigo Procurou Achou Encontrou E agora Cinco palmos Debaixo da terra Só para deixar de brincadeira É dessa maneira Minha gente Agora você Veja só essa história Uma jovem de 19 anos Acabou morrendo Depois de bater com a cabeça Na sarjeta Durante uma briga Isso tudo aconteceu ontem E sabe o que que era Era o dia do aniversário Dessa moça Que presente hein Mariana Rocha Na tela do Namir Olha isso parece História de novela Viu A Francisca Amorim De 19 anos de idade Na verdade Ela ia fazer 19 anos de idade Ontem Ela estava num salão Lá na colônia Oliveira Machado Se arrumando Se preparando aí Para a festa De aniversário dela O que que aconteceu Quando ela saiu do salão Uma jovem Identificada como Milani A agrediu E durante essa briga Essa confusão Aí entre as duas A Francisca Caiu no chão Na calçada Bateu com a cabeça Na calçada Ainda chegou a ser socorrida Levada aí Ao hospital Por familiares Mas infelizmente Não resistiu E morreu Qual foi o motivo Dessa briga A Milani Disse Para a Francisca Na verdade Ela descobriu Que a Francisca Tinha um relacionamento Amoroso aí Com o padrasto dela Aí ela foi lá No salão Para tomar satisfações Com a Francisca Foi esse o motivo Da briga Bateu na Francisca Porque a Francisca Tinha um relacionamento Amoroso Com o padrasto dela E aí a Francisca Acabou vindo a óbito No dia Do aniversário Quando se preparava Aí Para a festa De aniversário A Milani Ainda não foi localizada Pela polícia Mas a polícia Está em busca aí Dessa jovem Suspeita de cometer Esse homicídio Eu volto com você Aí no estúdio Obrigado aí Mariana Rocha Rapaz O que dizer Dessa história Embaixinha Eu acho Na minha opinião Na opinião De Luiz Uma experiência De casamento Olha aí Não tem nem um ano De experiência Amiga A senhora tinha que Dar na cara Do seu padrasto A senhora tinha que Puxar o cabelo Era do seu padrasto Né Que o safado Dessa história É ele Não é a moça Foi ele que foi Procurar na rua Foi ele que foi Atrás de ir na rua Né Agora você Eu acho engraçado Porque a pessoa Ela não teve Beleza Ela não teve ali A intenção de matar Mas aí a moça Não tá viva Não tá viva Querendo ou não Você participou Dessa Dessa ação Minha querida Querendo ou não Você acabou Né Matando a pessoa Você puxou o cabelo Jogou de lado Pro outro A moça caiu Bateu com a cabeça E não ficou viva Pra contar a história 19 anos Vamos lá A culpa é do padrasto Eu vou colocar a culpa No padrasto Porque o camarada Foi atrás Né De uma moça De 19 anos Foi na rua Né Ou seja É um cafajesto De natureza Né Agora eu também Eu vou Colocar um alerta Pra família Você Que é pai Que é mãe E não participa Da vida dos seus filhos É complicado Você precisa Estar mais presente Pra que não haja Esse tipo de situação Porque quando você está envolvido Ou inserido Na vida dos seus filhos Você está sabendo Com quem ele anda O que ele faz Né E pra onde ele deixa Ou vai Os lugares que ele frequenta Agora se você sabia Você papai Você mamãe Sabia Onde essa moça Estava E com quem ela estava E mesmo assim Né Permitiu Dar continuidade Nessa situação aí Você também Tem parcela de culpa Porque você desassistiu A sua filha Você desassistiu O seu filho Né Então aí Meu amigo Deixa lá A família se acertar Vai ficar de luto Vai Né Eu entendo O choro da família Uma moça de 19 anos Simpática Bonita Né Ia fazer 19 anos Ontem No dia dos pais Ou seja Dia dos pais E o aniversário Dessa moça Vai ser De luto Pra família A partir de hoje Né E eu espero Que com isso Você que está em casa Possa entender também Pra que não aconteça Com você Tá Use como exemplo Você pai Você mãe Pra que isso não aconteça Na sua casa Participe Da vida dos seus filhos Tá certo E Milani Te entrega minha filha Se você está achando Que não tem culpa Te entrega Né Não fica com essa situação não Tá Olha só meu povo Daqui a pouquinho Eu volto E conto pra você Mais informações Sobre o que aconteceu Nesse final de semana Não sai daí não É rapidinho